Meu cadeiro, o daquilo! O soldaco tá ouvindo me matar! Interrompemos a programação para um aviso especial. Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv barra smzinho. E pra você que gosta de energético e tá querendo economizar, chega a hora de você conhecer a ROX Energy, que são energéticos de sabores variados, inclusive tem dois sabores meus, o laranjada larápia e o confusão larápia, com 15% de desconto se você usar o cupom larápia em toda a linha ROX. Então já sabe, tá querendo economizar e pegar energético de diversos sabores só na ROX Energy. Pra você andar bonito, maravilhoso e sentimentalista só usando as camisas de smzinho que estão sendo confeccionadas pela loja, loja.com.br barra smzinho. Já entra e fica de olho em todas as coleções. Lembrando que a gente sempre tá renovando e não perca nenhuma promoção. Já clica aqui na descrição pra ficar ciente. Música Música Agora o foda que tá é como se ele tivesse muito alto da mesa, tá ligado? Isso, muito longe. Hora de ver o que você aprendeu. Vou aumentar aqui a sensibilidade. Pô, não aumentar não, diminuir meu fofo. Não, sim. Na barra aí você puxa pra frente. Sim, meu fofo. E aí? Não, tá bom pra mim. Só tá como se estivesse longe, tá ligado? Mas tá bom. Não a voz, a voz tá alta, entendeu? Só que tá aqui que estivesse longe, tem microfone. Não, não. Longe fica meio. Mas tá bom. Mas tá bom. O Cartrap tá jogando uma cela? Não. Pra melhorar um pouco isso aí, Cartrap, que tu bota vocês com a mão na parede, tá ligado? Ah, pode crer. Vou botar aqui em volta da mesa. Eu tenho que comprar aquele braço, tá ligado? Do Mickey. É. Tá o bicho aqui bem na boquinha. Cai no c... Filha da c... Tem que abaixar a voz de o Cartrap, velho. Tá muito bom, hein? Faz nem pôr nada não, mas aí vai dar um B.O. da peste. Não, vai bem, acabou, pô. O cara fala para de dar a mão, filha da mãe. Eu derrubei foi de onde eu morro aqui, velho. Cadê meu time, velho? Todo mundo, Tuchão. A gente morreu lá, eu e Guinho, no telhado. Só caiu numa dúvida no telhado. Eu caí no telhado aqui, eu tô vivo aí, né? Deixa eu botar o óleo pra eu ver aqui. Olha aí, Cartrap. 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 Isso é um zé buceiro. Cartrap. Subiu tudo. A gente tá agradaçando. Sim, Vitor. Bora na vez. Fábio. Espera, espera. Vamos para a esquerda. Os caras estão indo para a esquerda. Os caras estão indo para a esquerda, é. Os caras estão indo para a esquerda. Calma todo. Jogaram fumacinha lá. Tô com medo. Aqui, Vitor. Aqui, Vitor. No meio. Fim meta. Fim meta pra caralho. Morri, Vitor. Fai com você agora. Fim meta. Fim carregar errado. Fim carregar errado. Joguei a granada errado. Tudo errado, velho. Tudo que não prestes, eu fiz nessa play, velho. Cuidado com o outro, Grandão. Eita, Bobon. Aparei de nada pra você não, velho. Não é o problema. Isso é o problema. O cara me deixou foneu. Filha da puta, velho. O Grandão me matou, velho. Não foi pior do que esse não, Vitor. Pode ser, porra. Me matou, cara. Já fez curso em inglês, não. Tem cara lá, Johnny? Tem. Se sai. Se sai, é? É. Falei que o Luz tá longe pra porra, velho. De nada a diante do vídeo, não. Caralho. Pega aquele cofre de ali, Johnny. Vai dar, não? Não, aquele cofre ali tá cheio, tá cheio, Vitor. Agora eu vou baixar um pouquinho. Tá. Tá. Vai dar uma catraca. Aham. Aham. Baixar o mic? Não, eu. É porque eu tava abaixo do microfone, eu botei em 200. Agora tá legal. Solicitando vote e reconhecimento. Catraca... Não cai aí não, Catraca. Entenda, eu não vou baixar o brilho, não. Não vou baixar o brilho, não. Não vou baixar o brilho, nem peça. Nem peça. Não vou baixar o brilho. Cadê o teu brilho aqui, velho? Vem aí, eleve aí. A porra do Luander, pô. Filha da puta que usa calcinha, conversando boste. Culhão, pô. Usa calcinha? Culhão. Tem o cu na minha mão. Que bicha safada. Ajuda o cara aqui, cara. Tá claro, mas... Tá claro. Tem um cara na frente. Isso aí, eu pensei que era... Eu senti que o Johnny segurou a metralhadura ali. Vê se tem dele lá, pô. Você viu? Eu fiz isso mesmo. Não, aqui fodeu, aqui fodeu. Aí mergulha, 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 mergulha. Que buf, que buf. Que buf, que buf, que buf. Aqui é raro, aqui é raro, aqui é raro, aqui é raro. Bota a placa, bota a placa, bota a placa, bota a placa. Bota a placa, bota a placa, bota a placa, bota a placa. Eu fudeu, eu fudeu, não tem como. Já falou. Que foda, né? Se você fosse um pouquinho mais magro, quem mergulha? É foda. Não foi nem no peso, foi da altura. Caralho, velho. Se você fosse um pouquinho mais magro, quem mergulha? Da altura. Tu botou um clipe da Twitch aí e botou aí mal, tu fez? Meu sobrinho veio aqui virado na... É. Tem como você tirar isso, Flávio, no Chew Elements, tá? Pois é, viado. Eu... Bota aí, exceção, script.twitch e aí o resto fica de boa. Ah, é o clipe.twitch, né? Eu botei tweet.tv. Não, não. Aí os caras podem se divulgar. Deixa eu botar aqui. É clipe.twitch... Manda aí, manda aí. Manda um link, manda um clipe qualquer aí, Leo. Tu tem aí? Qualquer um que tem algum clipe no Alt, no Ctrl C, Ctrl V. Eu botei na lowlist aqui, tweet.tv, eu tiro isso aí, né? Não, pode tirar, tweet.tv, pode tirar. Essa arma é boa. É... Alguém tem algum clipe aqui? É... É clips.twitch.tv Briga não, briga não, briga não, Catraca. Não tem necessidade de brigar não, só vai embora. Ele não vai nem... Não vai nem... Ih, meu Deus, Catraca, ele não viu o cara não, velho. O Senhor... Derruba aí. Derrubou? Derruba aí. Derrubou? Derruba aí. Então vai lá, volta lá, volta lá. Já caiu morto, né? Já caiu morto, já. Faz o teste aí, Luna. Manda de novo. Pra ver se vai ser time out de novo aí. O cara vai se reviveu. O cara já se reviveu, já. O cara já se reviveu, já. Dentro do banheiro. Dentro do banheiro. Dentro do banheiro. Não, não permite não. Vai, bota. Vamos ver os passos lá. Ah, mas atreve você. Atreve você. É. Beleza. Pera aí, deixa eu ver aqui. É. Bom demais. Bom demais, Junho. Se ele não jogasse. É. Pode deixar o grupo aí. Bill. Depende de você, Bill. 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 Eu vou fazer um negócio aqui. Eu vou jogar essa foto pra estabilizar a galera. Eu tô colocando pra cá. Atrás de mim, eu tô no chão, ó. Oi. Drill, tu é ruim? Agora sou eu e você. Eu vou jogar contigo. Contigo, do meu lado. Isso. O que é GTTS? Sei lá. Grande... Tarado... É. GTTS. Grande tarado, ternura, safado, pô. É. Exatamente, pô. Exatamente. É isso mesmo. Entendeu? Tá preso, Junho. Tá preso. Vamos lá. E aí? Vai marcar na ação lá no novo, não? Rapaz, eu vou marcar logo aqui pra trabalhar com o game free, Fábio. Vamos embora. Se a gente quer não cair safe, tava morrendo ligeiro. Vamos cair doido. Peraí, porque você tá com uma caçada, velho? Doideira... Binho. É o seguinte, Binho. A gente tem que fazer... Sem arma, bicho. Não, não. Lá a gente acha. Já tem gente pra lá, tá? Fábio. Caralho, ó. Essa foi a galera que viu o Victor marcando a galera caindo lá. Ninguém cai, velho. Ó, vou cair aqui primeiro. Ninguém cai em caçado, velho. Ninguém cai em caçado. Não. Cacem os inimigos até o fim. Eita porra! A mulher tá de dose aqui, porra! Entra aí! Colega de quadrão indo pro lag. Vai lutar pela chance de demonização. Tem magenta aí? Ninguém. Ninguém aposta não, para aqui. Inimigo descendo na A.O. Pega ele, pega ele, pega ele, pega ele, pega ele, ó. Ah, tem dois caras aqui! Ele tá de medo! No Cle 들ma. Então, c3 depende do que tá fazendo. Mantou aqui ó. Dá o link. Manda do zap, você mandou no zap já? Parabéns por ver aí Você mandou um vídeo, tem um cara Johnny, Johnny Só segura, só espera Vem pra esquerda Tem uma roubada aqui ligando o músico Ele tá me xingando aqui Tá puto ele Tá todo mundo aqui Tá me caçando, tudo motivado a me matá-los Vem pra mim Caralho, viado Eu dei um burro no cara, ele me deu um burro em mim Xinga, xinga O cara de costas me deu uma coronhada É, porque ele faz Muay Thai Ele deu uma cotovelada, tá ligado, voltando Long back, meu parceiro Não, long back sou eu que dou, meu parceiro Porque ele virar de costas E me matar, de costas Rapaz, acabei de receber uma mensagem aqui Dinheiro na conta Fiquei até feio Maravilha Mas quando eu fui ver a mensagem do PigPay Que ele não fazia empréstimo Ali, ali, ali Tô me caçando ali Boa, catraca Acertar parece que o cara morre Se você for lá, ele ainda tá botando a placa Mas é assim mesmo Tô com 20 balas só Não, mas aí é o que tá, né Você vai deixar o cara recuperar as placas Pra você tentar acertar mais 20 tiros Patraca, a sua inteligência Ela, às vezes, ela me assusta Você tá vivo por uma cara Derrubei o outro que me chamou de otário também Aí é foda Perdi pro terceiro Mas quase me dei um time sozinho, né Fábio, ele tá com 20 tiros de metralhador Ele vai de pistola Pô, filho do clã que burro Vai, catraca, não comento não Mas tá difícil aí Vai, a gente não durou 3 minutos nessa play Você tá apostando, né, velho Agora que eu vi que você tá apostando Que porra é essa, viado Vai, o catraca, bicho Fábio, eu não sei qual é mais burro, velho Eu tô achando que é ele, viu Eu presenciei uma gameplay dele aqui Que, pelo amor dele Era pra ter matado um cara Tem uma caixa de placa ali Que você não pegou É tão negativo Você morreu, catraca? Aí Bota a placa, bota a placa Maceiro do caralho Vai correndo botando placa Correndo botando placa Sai daí, sai daí Vai tomar, dormindo Cadê esse cara, velho Fumaceiro do caralho Só vai, só vai Fica tranquilo, fica tranquilo aí Relaxa aí, catraco, catraco Volta lá Bota só o olhinho Bota só o olhinho O olhinho, olhinho Vai, vende a peste, rapaz Isso, não tem ninguém Sobe aí no menino moço Isso Ó, relaxa Relaxado, relaxado Gameplay é relaxado Tranquila Fácil Relaxado, relaxado Relaxado, relaxado Relaxado, relaxado Tranquilo Sem problema, tá? Não, relaxa Olha aí Viu a samambaia ali, né? Relaxa aí Fica tranquilo Fica tranquilo Fica bem Tá aí, né? Tô vindo Tá ouvindo ele? Tô vindo embaixo Vamos aqui Vamos com você, tá? Vamos aqui acompanhando, tá? Tá todo o olhinho Fábio voltou Fábio tá vivo Fábio joga muito Cadê o vidro? Ele deve tá Ó, ó, quebrou o vidro aí Quebrou o vidro aí Quebrou o vidro aí Fica tranquilo aqui É só relaxar É só separar a coisa da semente É só separar a coisa da semente O jogo do trigo Separa o jogo do trigo Separa o jogo do trigo Viu aí, catraco Olha aí Não preste atenção É isso que tá Olha o Fábio Fábio, enquanto eles dormem Enquanto eles dormem Trabalho, Fábio Enquanto eles dormem Trabalho Olha o limpinho Chegando tarde como sempre Ei, bote um aí Pra eu ficar Obrigado Não tem nada aqui, viado Olha o inimigo Não tem como olhar, velho Uma porra de uma muscalça do caralho dessa Eu tô só correndo pra moto mesmo Ai, Fábio Ei, ô Fábio O cara tá aí Naquela casa Ele matou Foi um lugar atrás Ele não viu o cara ali não Vai lá ali, ó Vai lá ali, vai lá ali Vai lá ali, vai lá ali A única coisa que vocês viram aqui Porque escutaram Ninguém escutou Não, não, não Então tá bom, velho É pra puxar outro Ter arma aí, ter arma aí Ter arma aí, boa Só vai, só vai Fábio, dá pra matar o cara aí Não, 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 Fábio Isso, é isso aí É boa Tranquilo, Fábio Relaxa Só os amigos É os amigos Ele é o Fábio Usando droga Na gameplay Mas que beleza Olha aí, Fábio Aí, ó Boa, obrigado, velho Eita, é o cara que se ligou Que eu matei ele, ó O Iago Boa Tranquilo, Fábio Eu tentei relaxar a gameplay Mas pelo jeito Tive que mutar se não ia levar o flag Tive que mutar se não ia levar o flag Da perto da música aí, velho Eu tô tão, eu falei Eu tô ligado Ah, eu levei Aquela que você passou Uma semana passada Lá naquele do Iburo Do Iburo botou Do I We Always Love You? Eu recebi o aviso hoje aqui Pois é Botaram lá Aí, dois votos e menos Não foi publicado Não foi olhar Porque tava bloqueado lá Mas eu tô segurando Eu tô segurando Não tô botando a música, não, pô Foi Ainda falei, velho Falei Vem tu lá Gássnipe Vem comigo Ele não largou Vem tu só posta AD Eu tava sem Não, pô Do o que? No Instagram? Cara, a maioria dos stories é AD, pô Mas nem sempre As vezes eu não tenho o que fazer, pô Tô em casa se faz nada de cueca Eu vou fazer o post aqui Tô de cueca Depilando o cu As histórias da TV Que tu tá assistindo Ai, gente, eu tô assistindo É? Você tá fingindo pra estar sabendo da minha vida? Ou tá atrás? Ou você é meu fã mesmo? Calma o nervo Calma o nervo Calma o nervo Tá rachado Que mataram o Bolsonaro Mas cadê o Pelé? O Pelé finalmente morreu ou não morreu? Eu não morro Eu não devo ter convido isso de um cara dele Pelé, são mais 2023, ô Jampa Sendo manhã, é o meio de agosto por aí Ou então quando bater uma Ou então quando bater uma friagem forte Ele mora em São Paulo Quando bater uma friagem pesada lá Ele embarca É frio, o meio de agosto E o banheiro pra matar velho Meu amigo, vai pros FPS 7 Tá bom, fã Bando picture em picture Os caras caem aqui O cara chegou ali de boa depilando o cu e me matou É, por isso que eu tô dizendo Eu sempre falo pra você E murro vence armas Ele quase me faleceu Faltou meio menina Ele quase me esbagaça Vou esbagaçar Ah velho, se você não tem Instagram e ainda quer saber do povo É isso, fode Fica difícil, né? Vou fazer, ok Fica difícil, tá amigo? Foda, né? Cadê fulano? Ô, ligue pra ele aí Eu faço um DDD Tá fazendo um vídeo conferência Ele quer fofoca por tabela da porra É, mas siga o choque aí Não é foda O cara quer saber das pessoas por outra Ele quer brincadeira Ele dá satisfação de tentar os outros, meu irmão Olha o Vitor, fofoqueiro do caralho, Vitor Não, eu acompanho o Subcelebrities Ah, entendi Subcelebrities lá no Instagram Tem muita fofoca todos os dias Ah? É isso, pô Só pra estar antenado, né? É o chinê não É saber da vida do povo Que nada, Fábio É tão bom, pô Uma fofoca é tão boa Porque quem não gosta de fofoca é hipócrita Depois eu sou o Buma, né, véi? É o quê? Cara, dois mil e vinte e dois A gente tem Instagram, véi Você não é um rima não, mas você... Tá mais pra Buma, né? Toma aí, ó Ai, caralho, é foda Pega aquela caçada ali embaixo Essa vida é triste Deixa eu pegar aqui o pipoqueiro Ó, trinta e duas balas de snipe aqui, ó Vou dobrar aqui Eita, porra Aí me interessa um pouco, ó Muito obrigado pela munição do Renato Fico muito feliz, tá? Jogar com meus amigos aqui do Nordeste Por mais que o Nordeste tem que ser separado do Brasil Uma região topo sem futuro, né? Tem sutiã aqui, Vitor Dessa mochila aqui Ninguém gosta Cadê mochila, Fábio? Temos que separar um pouco O povo do Nordeste do Brasil Fazer o Brasil um pouco é melhor, entendeu? É Pô, Fábio, essa mochila aí tá longe de sua mão, não? Caralho, véi Então eu vou pegar essa merda aqui Como é que tu tá aqui, caralho, já? Como é que eu tô aqui se o teu ponto tá longe de sua porra? Vem aqui, porra Fabinho, eu tô vindo aqui, perigoso A gente do Sul tem que fazer um país só, né? A gente é mão em torta o suficiente, né? Tirar dessa galera sem futuro, não? Não, fica tranquilo A pessoa do calibre do Vitor, pô Se ele morrer, todo mundo vai saber Mesmo você tem Instagram Vai É notícia ruim, notícia ruim chega rápido Notícia ruim é notícia boa Vai, chega no sangue Ai! Caralho, véi Esses caras falaram aqui notícia ruim? Ei, pera aí, gente É por nada não, mas estão querendo me matar essa mesinha aqui, ó Não é? Comigo aqui, ó Sou ótimo Tem outro cara aí, né? Calma aí 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 Tem dois ali, ó Que viagem da porra Não foi isso que eu perguntei na porra Não foi isso que eu perguntei na porra? Cê deu uma mamadinha? Não, 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 tranquilo Só pôndo só, né? Só pôndo só, né? Só pôndo só, né? Só pôndo só, né? Viagem da porra Viagem da porra Que loucura, né? Que loucura Já falta a terceira Que eu tô com a barriga ruim de pé Fazer um cocôzinho, Binho? Alguém, alguém dropa só um mil Já fiz dois cocôzinhos hoje Só um ienio, só dois mil Dois mil? Ó, tem quem tá precisando de uma tanguinha Ó, tem um motoqueiro ali Um motoqueiro e o fotama ali Eu tô com quatro mil reais E sentimentos meninos, ó Alguém precisa Só um ienio Só um ienio Só pra poder comprar um snipe ali Fica Um snipe Ô, Fábio Fábio, dá pra... Oi? 2 mil, 2 mil, 2 mil. Fala aí, porra. Obrigado, meu. Estou ligado. Johnny, ô, 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 joga o remanescente aí, ô Johnny, só um punhado. Pra mim bugou, pra mim bugou. O que que você quer? Diga o que você quer. Você quer sniper? Quer comprar um sniper aí, isso ali. Então, você vai fazer o seguinte. Toma essa aqui, olha. Me deu dinheiro. Obrigado. É foda, velho. Pior que... Você acha que foi só a gripe mesmo? Pega aqui a muna. Deixa o cara todo no ar. Pega aqui a muna. Não, essa munição aqui é sua. Pode ficar com ela, vai. Aham. Aham. Você já pegou aqui mesmo? É aquela que o Luke fez? É. Pabllo? É. Oi. Não. Não é aquela que o Luke fez não. O Luke. Ô cara aqui no meio, caralho. Aonde? Porra aí, Paulo. Aí a bicha é boazinha. Calma, 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 calma. Vem! Vem aqui, vem passar a mão em mim aqui, namoró. Eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou. Onde está esse cabra safado? Chegou aqui, ó. Vai, caralho. Por que parou de fazer, menino? Eu estou perigo. Vai! Sobe, sobe aqui, sobe aqui. O cara está vindo aqui. Ali, ó. Barqueia. O cara está vindo aqui, ó. Vai, Pen. Alguém dropou uma placa aí, velho, namoró? Onde é que soa? O cara ali. Rapaz, depois passa a configuração desse neve aqui, que ela está bem gostosinha e funciona. Passa o sininho, deixa comigo. A Mari que passou para mim, pô. A Mari? É. Que rocha. O cara está ali no telhado. Tipo uma aranha. Catra! Viou! Ué! Catras, derruba alguém. Vem, eu preciso de um colete aqui, pô. Está sem, viado. Derrubei um cara. 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 Ele foi brincar, deu uma aranha. Derrubou? Derrubou? Derrubei. Mas é outro cara. Tem um Andorra andando no abismo na noite. Opa! Trega esses gás mostarda do caralho. Meu, meu, meu. É teu, é. Olha o cara aqui, passando no Roberto ali, ó. Dadozinho, ó. Tem um cara derrubado. Cadê um cara caindo aqui? Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho. Eu vou dar engage sem colete. Está quebrado. Deu bom, foi. Matei um. Matei um. Tem outro. Vai pôr, vai pôr, vai pôr, vai pôr, vai pôr. Não, tem outra. Caiu a energia aqui. Vai cair a energia dele. Está comigo, está comigo. Deu a festa. Onde eu estou? Onde eu estou? Onde eu estou? Espera aí, Fábio. Eu estou passando colete. Eu não posso dar engage assim, não. Não. Aquele de longe. Beleza. Cadê o cara, Binho? Matei um. Aqui embaixo comigo, aqui embaixo comigo, aqui embaixo. Aqui embaixo comigo. Agora é que foi foda. Vamos retirar do pé do cara. Aqui em cima, em cima tem um ainda, velho. Vai filho. Passei colete. Passei colete. Passei colete, não passei. Passei colete, não passei, Rambu. Passei colete, não passei, Rambu. Eu sou tão, não. Passei um não, André. Tava pior antes, velho. Tá só bugada pra caralho, viado. Eu não entrei, eu quero estar na minha frente, pô. Vira chiclete, tem ideia que fosse. O cara tá na minha frente, pô. Eu entrei já mirado dele. Agora que ele... Bora, Victor. Bora, Victor. Confia aí. Eu só errei todos os tiros. Foi? Eu não percebi, não. Vindo aí. Obrigado. Colegas de esquadrão, remobilizando. Aguardem. Colegas de munição. Polete. Esses quatro da família é fechado, todo mundo morto. Tá falando aí, a família é morta, é? Coi! Matou todo mundo aí? Não. Beleza. Tô caindo aí, então. Eu também. Sou eu! Catara na rua, na rua, na rua, Catara. A luz tá desligando aqui. O cara jogou o equipamento que influenciou até aqui, velho. Eu sabia não disso aí, não. O cara jogou o equipamento que influenciou até aqui, velho. Tô nu. Tô nu. Tô nu. Tô nu. Tem um squad na escada. Tem um squad na escada. Tem um squad na escada. Por que tu tá com as nada, velho? Meu Deus. Escada, Catraco! Não tem escada, caralho. Não tem escada, caralho. Ele ligou, foi tudo. Negia caiu. Eu vi ele correndo reto pra parede. Eu disse, oxi. Caralho, tu foi de beijo. Ai, velho. O PC de jogo não tem... O PC de jogo não tem no break, não, pô. A fase tá ruim, velho. Eu vou ter que fechar lá, é meu jeito, velho. Depois que o cara jogou aquele... A luz caiu. Tá meia fase, velho. Eu achei que tu tava tomando bem dentro do jogo. Ela realmente caiu. Depois que o cara jogou aquela granada moço menino, meu amigo. Deu um B.O. do Fidio Cranco, velho. Cortaram a luz de azul, velho. Não é foda? Vai tomar no cu, meu irmão. É... Cara, foda que eu não consigo ver as apostas quando acaba. Deixa eu ver aqui. Qual foi a aposta? Viagem do caralho, velho. O Fidio Cranco. O Fidio Cranco deu uma bilhoura, pô. Pois é. Que as caras botando a aposta cancelada. Cancela aqui também, porque o azul acabou, tá ligado? Meu irmão, vai te amar no cu, velho. Tava bem que sua porra, velho. Eu só ouvi... Eu só ouvi o vidro gritar... A luz vai cair... Eu tava sem entender. Não, e ele gritando, eu falei... A luz vai cair... A luz acabou, o boneco dele começou a dar sozinho. E eu pensando... E eu pensando, eu falei, não, pô. Ele tá falando alguma parada do jogo, pô. Não, porra, aqui, pô. Aí do nada o cara jogou o negócio, a luz deu uma piscada. Tipo, eu tô por esse PC aqui, porque tem no break. Outro no break eu não peguei ainda, não. É... Aí, meu irmão, melhorou. Melhorou. Perfeito. Perfeito, perfeito. Ele quer caro pra caralho. De rosto, de rosto. Aqui, né? Deixa eu falar com... Deixa eu falar com o conno do joio aqui. Deixa eu falar. Aproveitamos a mensagem aqui. Eu no break conno. Já vai cobrar, né, velho? Já vai cobrar, velho. Já vai ser aquela cobrança. Sem mais catarata, que é isso, velho. Falta a luz na casa do Victor, é uma correria da porra. Sem mais catarata é foda, velho. A energia tá indo de moço menino aqui, ó. Ó. É isso aí, ó. É isso aí, ó. Eu vou ter que... Vou ter que deixar vocês, né, Mose? Pipipi, ó. Pipipi, papapó. Eu vou também, que eu tô passando uma na barriga aqui, bicho. Tip. Tip. Obrigado.